Ouvir, olha pra longe, o melhor de abochar 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 Só que tem um problema As fiéis do lado direito falaram que vão meter uma porrada nas abochinhas As fiéis do lado esquerdo são disposições pra caramba Aí o meu filho fica doido assim ó Ata! Ata! Tô dizendo por aí Ouvir, olha pra longe, o melhor de abochar Ata! Ata! Tô dizendo por aí Ouvir, olha pra longe, o melhor de abochar Ata! Ata! Que bagulho é esse? Eu não tô entendendo Que valente é essa? Nem sabe o procedimento Se achar a favora, a briga na porrada Quem é de fazer mais? Sou cria de fazer uma menina, ser inteligente Confiar ou é que eu vou? Sou cria de fazer mais? Faz mais, 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 mais Atá! Atá! Tô dizendo por aí Que eu vou acabar de pegar Atá! Atá! Tô dizendo por aí Que eu vou acabar de pegar E o Lover Beat, ninguém pra porra nenhuma da pelicinha Agora eu quero saber que é aquelas mulheres bravas que batem no pinto e falam assim Que o Lover Beat, Lover Pra porra nenhuma Meninas Agora é hora de vocês Eu quero estudar vocês comigo assim, ó Sou eu que faço o meu caminho Pra minhas fadas e faz minhas unhas Tô dizendo por aí Tô dizendo por aí Que eu vou acabar de pegar E o Lover Beat, Lover Matemor Tô dizendo por aí Tô dizendo por aí